Oi, ver se rir Que te vas Hoje decidir que te has ido Hoje por meves digo Que no quero verte jamás Hoje quando desperté Escucho o silencio De tus latidos Só eu não me havia dado conta Que desde hace um tempo Já não estás comigo Que dolor que me dá Que dolor que me dá Que en mi pecho No lo habías de imaginar Pois amarte e amarte será Como nacer y morir Como haber visto Todo en la vida E mi vida te la he regalado E te vas de mi lado E te vas, e te vas Cuantas cosas tan lindas dijimos Cuantas cosas tan lindas tuvimos Só eu não me havia dado conta Que desde hace um tempo Já não estás comigo Só eu não me havia dado conta Que desde hace um tempo Já te havia perdido O ál bambu O ál... Ou... Quanta... Quanta...